Por que se faz necessário, uma leitura um tanto extensa, porém se faz necessário para o sermão que iremos nesta noite pregar. O Evangelho de Jesus, conforme registra João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem picou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, ou que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os quedantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado, pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram-lhe, pois, aos fariseus o quedantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegaram a ver. Ao que lhes respondeu? Aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Por que não guarda o sábado? Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram, judeus, que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso, é que disseram os pais, ele tem, ele, idade tem, interrogaio. Então, chamaram, pela segunda vez, o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Não sabemos, nós sabemos que este homem é pecador. Ele, ele retroncou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então, o injuriá-lo, ele lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, isto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua verdade, ou melhor, a sua vontade, a este atende. Desde há muito, ou melhor, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas, eles retroncaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Quando Jesus, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então, afirmou-lhe, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não teríais pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Um texto maravilhoso, irmãos, a narrativa desse texto, a narrativa maravilhosa deste texto. As escrituras, elas falam por si, elas falam naturalmente. Este texto, o episódio onde Jesus age um tanto estranho, cuspir no chão, faz lama, faz aquele barro molhado, passa nos olhos do cego, se lava ali naquele tanque, o cego se lava e volta vendo. Barro, cuspido. Mas, não é sobre isto diretamente que eu quero falar. Eu quero falar nesta noite sobre estar na religião e estar em Cristo. Estar na religião e estar em Cristo. Este episódio se deu em um contexto extremamente religioso. Nós temos elementos religiosos aqui neste texto. Nós temos os fariseus, nós temos o povo comum que estava ali, perto. Nós temos o dia de sábado. Nós temos a afirmação de profeta, ele é profeta. Temos aqui um bojo religioso muito grande. Tudo que acontecia em Israel, a religião estava envolvida. Ainda hoje é assim. Mas, antigamente, era mais intenso. Tudo que acontecia em Israel, a religião estava envolvida no meio. Estar na religião e estar em Cristo. Este texto nos mostra bem claro o que é estar na religião e o que é estar em Cristo. Estar na religião, irmãos, Quando alguém está na religião, tudo permanece igual. Quando alguém está na religião, tudo permanece igual. Versículos de 1 a 9, nós podemos encontrar este homem que era cego de nascença. Aí, no versículo de número 4, número 5, vamos ler a partir do versículo de número 3. 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, ou melhor, versículo de número 1, que destaca isso. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quando Jesus está caminhando, vê um homem cego de nascença. Ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Quando Jesus opera o milagre naquele homem, aquele homem já é maior de idade. Porque quando interrogam seus pais, os seus pais dizem, pergunta a ele, idade tem, ele já fala por si, já responde por si, ele já é de maior. Os seus pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Quando perguntaram para os seus pais, esse teu filho era cego e agora está vendo, aquele é nosso filho, nasceu cego, agora como ele viu ou como não, nós não sabemos. E as escrituras falam categoricamente, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque temiam serem expulsos da sinagoga. Então, este homem era religioso. Seus pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Ele nasceu em uma religião. Quando ele nasceu, seus pais eram judeus. Estavam na sinagoga, eram devotos da sinagoga, tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. Este homem, nasceu em uma religião, nasceu cego. Este período todo, nada aconteceu na vida deste homem. Era uma rotina só. Ir para a sinagoga, voltar para casa, aprender os textos da lei, aprender a lei de Moisés. Era uma rotina para aquele homem. Aquele homem continuava cego da mesma forma. Aquele homem continuava com a sua deficiência. Nada acontecia de diferente daquele homem. E ele fazia parte de uma religião. E ele fazia parte de uma religião. E ele fez o que é feito lodo com a saliva. Aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe. Vai, lava-te no tanque de siloé. Que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os quedantes o conheciam de vista. Como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Todos os dias aquele ceguinho de nascença, mendigo. Bem claro, as escrituras dizem, mendigo. Ia para o templo, pedirem esmolas. Os vizinhos conheciam, já estavam acostumados, os vizinhos dele. Quando viram que ele estava enxergando, diziam, não é o ceguinho não, aquele ceguinho. Aí uns olhavam e diziam, é ele. Aí outros, não acreditavam que ele tinha ficado curado. Não, não é ele não. Mas parece com ele. E ele disse, sou eu. Eu sou aquele cego. Passei a minha vida toda pedindo esmolas aqui. Já sou maior de idade. Vocês me conheciam como mendigo. Vocês me conheciam como ceguinho da porta do templo. Sou conhecido de todos vocês. Todos vocês vinham para o templo. Vocês me conhecem desde pequeno, que vocês eram meus vizinhos. Moravam lá perto, lá de casa. Me viram nascer. Me viram crescer. Vocês viram meus pais me trazerem para fazer a circuncisão na sinagoga. Porque todo judeu tinha que ser circuncidado. Vocês viram meu pai me trazer para fazer a circuncisão. Meus pais trazerem. E todos os dias eu estava aqui na sinagoga. Mas estava na sinagoga, talvez nem tanto para adorar a Deus, mas para pedir esmolas. Porque eu sou um mendigo. Eu era um mendigo. A minha vida era de pedir esmolas. Andar sujo. Os dedos todos feridos de levar topadas nas pedras. Ficava esperando pela boa vontade de alguém. Bate na latinha. Esmola, pelo amor de Deus. Esmola, pelo amor de Deus. O ceguinho. Mendigo, pequenos molas. É ele o mendigo. É ele o mendigo. Mas, aquele homem era religioso. Tinha uma religião. Estava na religião. Estava na religião. Mas, um certo dia, Algo extraordinário acontece na vida daquele ceguinho. Algo espetacular. A rotina do ceguinho é quebrada. A rotina da vida do cego é quebrada. Aquele mendigo, acostumado a ganhar esmolas, moedinhas, coisas poucas. Agora, tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus, ai, cego de nascença, cospe no chão, passa nos olhos dele, imagina aquele cego. Esse camarada está passando nos meus olhos, é lama? O que é isso? Vai te lavar ali. Ele foi lavar-se e quando voltou, estava vendo, mas parece que Jesus já não estava mais ali, porque depois, pergunto quem era ele. Isso não sei. Jesus só tinha feito isso e tinha seguido em frente. Ele não sabia quem era Jesus. Ai, os vizinhos dele dizem, é aquele cego? Não. Parece que ele ficaram, ele sou eu. Estar em Cristo, irmãos, é diferente de estar na religião. Estar na religião, às vezes, a pessoa está na religião, mas está cego. A pessoa está na religião, mas está cego, está cega. Mas está na religião. Frequenta uma igreja. Frequenta uma igreja. participa ativamente da igreja. O ceguinho estava todo dia lá. Participava ativamente da vida da sinagoga. Mas estava cego. Estar na religião não significa que a pessoa está vendo, tem os seus olhos abertos, tem os seus olhos espirituais abertos. Estar na religião não significa isto. Quantas pessoas estão na religião, mas estão cegos? Quantos milhares de religião não existem e as pessoas continuam cegas? Quantas pessoas estão dentro das igrejas protestantes e continuam cegas? Porque estão na religião. mas quando o Cristo encontra o indivíduo, quando o Cristo vai e abre os olhos espirituais do indivíduo, quando o Cristo vai e agora tira a cegueira espiritual, como diz 1 Coríntios 4,4, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, quando Deus tira a cegueira, aí as pessoas começam a perceber a diferença. As pessoas começam a perceber a diferença de quem teve os seus olhos espirituais abertos. as pessoas dizem, ali não está só na igreja não, ali é um crente. Porque tem gente que só está na igreja, só está na religião, mas não está em Cristo. Os primeiros a notarem a diferença daquele cego foram os vizinhos. Os primeiros a notarem a diferença daquele cego foram os vizinhos. aí nos versículos 8, no versículo 8 diz assim, então os vizinhos e os quedantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava, o que estava, o melhor, não era este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas ele mesmo, mas se parece com ele, ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Os vizinhos foram os primeiros a notarem que havia algo diferente naquele homem, tanto é que nem reconheciam, alguns deles nem reconheciam mais aquele homem, é tanto que alguns deles não reconheciam mais quem era aquele homem, e ficavam perguntando, não é aquele, aquele ali não é um mendigo? a transformação foi tal, a transformação foi tal, que ficaram perguntando, não é ele o mendigo? Não é ele que estava sentado pedindo esmolas? O que ele mendio? Aí uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele, ficou irreconhecível, só porque agora estava vendo, ficou irreconhecível porque agora os vizinhos perceberam que havia diferença ali naquele homem, os outros que o conheciam de vista, eram acostumados a vê-los, não eram vizinhos, estavam tão próximos, diziam, não é ele não, mas parece com ele, também não reconheciam mais, porque agora não era mais cego, e nem era mendigo, não estava sentado, estava andando, e ele dizia, sou eu, sou eu mesmo, eu sou aquele que estava lá, mendigo, não pense que é outra pessoa, sou eu, estar na igreja, não é a mesma coisa de estar na religião, estar na religião não é a mesma coisa de estar na igreja, você pode estar na igreja, ou você pode estar na religião, mas não está em Cristo, que está em Cristo, os vizinhos começam a notar a diferença, quem está em Cristo, os que conheciam antes, começam a notar a diferença, não tem condições de alguém estar em Cristo, e se não notar a diferença nele, não existe condições de alguém estar em Cristo, e não se perceber que houve mudança, se não houve mudança, está na religião, mas não está em Cristo, se não houve mudança, está na igreja, mas não está em Cristo, de alguém 1 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passarem, desde que tudo se fez novo, se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja, não, não é se alguém está na religião, não, é se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo, não tem condição de alguém estar em Cristo e ser a mesma pessoa, tem que ter mudança, tem que haver mudança, porque se não tiver mudança, está na igreja, mas não está em Cristo, os primeiros a perceberem, foram os vizinhos, está diferente, ele está diferente, se alguém for, perguntar aos seus vizinhos, o que vocês dizem aí, dessa casa aí, desses crentes aí, o que é que vão falar da sua casa, se chegarem para os vizinhos e perguntarem, ainda bem que eu não tenho um vizinho, pastor, mas você que tem vizinhos, se for perguntar aos vizinhos, vocês acham, tem diferença? Os que lhe conheciam antes, se lhe veem, vão ficar olhando, será que é? Não, não é não, mas não é pela transformação externa, não é porque você ficou mais feio, ou ficou mais bonito, ficou mais gordo, ou ficou mais magro, mas é pela sua conduta, qual foi a diferença que Cristo fez na sua vida? Em que você é diferente? Em que você é diferente depois que Cristo entrou na sua vida? Qual foi a diferença que causou na sua vida quando Cristo entrou na sua vida? as pessoas conseguem perceber? Ou quando você abre a boca e é crente? Está aí o crente. na sua casa, quais são as músicas que são ouvidas? Roberta Miranda, Roberto Carlos, Renato Russo, Lady Gaga, rap, funk, qual foi a diferença que houve na sua vida? quando você abre a boca, quando está com raiva, o que é que você diz? Misericórdia, meu Deus, oh Senhor, tem de misericórdia de mim, meu Deus, me ajuda, ou a sua boca se abre e só se ouve palavrão, pornografia, qual foi a diferença que houve na sua vida? cuidado para você não estar na religião, mas não estar em Cristo, cuidado para você não estar apenas na religião, mas não estar em Cristo, porque quando se está em Cristo se vê a diferença e as pessoas que estão perto percebem a diferença, o interessante é que o apóstolo Pedro estava tentando se esconder, Jesus foi levado para ser julgado, para o sinedro e Pedro vai escondido, aí aparece alguém e diz você é um deles, não, não sou não, é que você se parece com eles, as pessoas percebem que parecem com Jesus, as pessoas percebem que parecem com Jesus, e por três vezes, você é um deles, e você se parece com ele, quando Pedro começou a fazer a sua defesa sobre, quando foram presos sobre Jesus Cristo, diz, e eles perceberam que eles eram homens incultos, eram homens que não tinham cultura, mas eles perceberam que eles haviam estado com Jesus Cristo pela sua forma de falar, o cego estava na religião durante todo aquele tempo, já era maior de idade, a sua vida não havia mudança, eram mendigos, sujos, pedindo esmolas, mas no dia que Jesus chegou na vida dele, todos perceberam a diferença, se ninguém percebeu a diferença na sua vida, é sinal que Cristo não chegou na sua vida ainda, é sinal de que você está na igreja, é sinal de que você está na religião, mas não está em Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura, e se é nova criatura, a forma de falar é diferente, a forma de agir é diferente, a forma de pensar é diferente, cuidado para você não estar na igreja, mas não está em Cristo, está na religião, irmãos, e está em Cristo, são coisas diferentes, a religião nos faz enxergar pelas lentes da tradição, a religião nos faz enxergar pelas lentes da tradição, vejamos aí os versículos 10 a 17 do capítulo 9 de João, perguntaram-lhe, e depois, como te foram abertos os olhos? respondeu ele, o homem chamado Jesus seis louco, untou-me os olhos e disse-lhe, vai ao tanque de Siloé e lava-te, então, foi, o melhor fui, lavei-me e estou vendo, disseram-lhe, pois, onde está ele? respondeu, não sei, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo, por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? e houve decisão entre eles, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele, está na religião, é diferente de estar em Cristo, está na religião, quem está na religião, enxerga as coisas através da tradição da religião, mas quem está em Cristo, enxerga pelas lentes da verdade, da palavra de Deus, aquelas pessoas que estavam dizendo, é ele, é aquele cego que estava lá no templo, o cego lá de Nascença, o mendigo, não, não é, mas se parece com ele, aquele povo chegou para o cego e começaram a perguntar para o cego, vem cá, como foi que tu enxergaste, como foi que tu chegaste a enxergar, ele disse, um homem chamado Jesus, ele fez lodo no chão, untou os meus olhos, eu me lavei e estou vendo, aquele povo era um povo religioso, era um povo religioso, porque eles pegaram aquele que antes, que havia, que era cego e levaram direto para os fariseus, levaram para os fariseus, o povo pegou, vamos levar ele para os fariseus, era um povo religioso, e levaram para os seus líderes religiosos, fariseus, era um grupo religioso, muito zeloso, pela lei de Moisés, muito zeloso, pela torá, pela lei, era um povo que se julgava muito importante dentro da religião judaica, e eles pegaram aquele homem que era cego e tinha sido curado e agora levaram para os fariseus, quando chegaram para os fariseus, perguntaram, como foi que tu vieste a ver, ele repetiu isso várias vezes, o cego, eu estava cego, ele pegou, untou meus olhos com lodo e mandou lavar-me e agora estou vendo, aí os fariseus, este homem não é de Deus, porque ele curou no dia de sábado, veja, as lentes da tradição religiosa, veja as lentes da tradição religiosa, dizendo que Jesus não era de Deus, se Jesus é o próprio Deus, e no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, como o nijento do filho do pai, então Jesus, o próprio Deus e os fariseus, como só conseguiam enxergar pelas lentes da religião, este homem não é de Deus, porque ele está curando no dia de sábado, não pode ser de Deus um homem deste, quem eram os fariseus? homens conhecedores extremos das escrituras, homens zelosos pelas escrituras, tinham uma vida moral, muitos deles muito polida, muito libada, a vida moral deles, mas eles não conseguiram enxergar a clareza das escrituras para verem em Cristo o Messias, eles foram logo dizendo, este homem não é de Deus, porque está curando, porque não guarda o dia do sábado, ele não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado, eles levavam tão a sério o dia de sábado, o descanso, o shabat, que eles chegaram a dizer que Jesus, por ter curado o homem no dia de sábado, não era de Deus, a religião sempre olha por estas lentes, ah, vocês não são de Deus, porque vocês não fazem isto, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro, tradição de homens, tradição de homens, olhando pela tradição da religião, mas aquele que era cego e que agora não era, quando perguntaram para ele, tu, já que ele te abriu os olhos, o que é que tu dizes que ele é? Ele disse, profeta, ele é um profeta, e Jesus realmente foi um profeta, Jesus foi profeta, sacerdote e rei, só ele teve estes três ofícios num só, porque quando viesse o Messias, ele ia ser profeta, sacerdote e rei, só ele, ninguém no antigo testamento foi sacerdote, profeta e rei ao mesmo tempo, só Jesus Cristo teve estes três ofícios e ele realmente era o profeta, aquele que fala da parte de Deus, aquele que anuncia o que é de Deus, ele era o profeta, quando se está em Cristo não se procura olhar pela lente da religião, da tradição, quando se está em Cristo nós procuramos olhar pelas lentes da verdade, que é a palavra de Deus, muitas pessoas vivem no mundo hoje olhando pelas lentes da tradição, da religião, pessoas religiosas dentro das próprias igrejas chamadas evangélicas cheias de tradição olhando pelas lentes do homem, deixando de olhar pelas lentes da verdade, porque estão apenas na religião, mas não estão em Cristo, porque quem está em Cristo, olha pelas lentes da verdade, que é o próprio Cristo, santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade, pessoas que quando vão falar de alguma doutrina, começam a falar da doutrina segundo a lente da religião e não segundo a lente da verdade, e tem alguns que dizem, mas pastor, mas é tanta gente pastor que crê assim, é tanta gente que crê no islamismo irmãos, é tanta gente, é tanta gente que morre acreditando que se se explodir vai ter doze virgens esperando por ele lá no paraíso e eles coitados vão e se explodem na certeza que quando se explodirem vão estar nos braços das doze virgens que são prometidas a eles vão direto para o paraíso 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 deles quantas pessoas não olham pela lente da religião são muitos quantos irmãos não olham pela lente da religião e dizem a minha mãe acreditava assim o meu pai acreditava assim eu venho de uma geração de pessoas que acreditam assim e ficam olhando pela lente da religião e se esquecem de olhar para a verdade porque eles estão apenas em uma religião mas não estão em Cristo porque quem está em Cristo olha pela verdade e não pelas lentes da religião quantos você vai falar da palavra de Deus eles dizem não mas a minha igreja diz assim eu não quero saber o que a sua igreja diz eu quero saber o que é que a bíblia diz o que é que a palavra de Deus diz eu quero saber o que está registrado nas escrituras eu não quero saber qual é a posição da igreja eu quero saber qual é a posição da bíblia da verdade nós não podemos olhar pelas lentes da verdade nós temos que olhar pelas lentes da religião nós temos que olhar pelas lentes da verdade que é a palavra de Deus não mas foi o meu pastor que disse foi o meu ancião que disse foi o meu guru que disse eu não quero saber quem foi que ele disse eu quero saber eu quero lhe dizer que quem disse foi o próprio está olhando pela ótica do homem nem pela ótica da religião nem da tradição religiosa mas devemos olhar pelo que as escrituras afirmam o que é a verdade se você começar a perguntar a alguns crentes porque eles têm determinadas práticas eles não vão saber explicar eles vão dizer não porque a igreja faz assim se você começar a perguntar a tradição de algumas igrejas que se estão agindo da forma como estão agindo elas vão dizer não é porque a igreja faz assim mas eu quero saber o que a igreja faz eu não quero saber não é o que a sua igreja orienta a fazer eu quero saber o que é que você sabe das escrituras o que as escrituras orientam você fazer aqueles homens quando chamaram o que era cego disseram este homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado literalmente eles disseram isto no versículo de número 16 por isso alguns dos saliseus diziam este homem não é de Deus porque não guarda o sábado mas tinham outros que diziam mas como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais como é que se ele não é de Deus como é ele faz esses tamanhos sinais aí porque naquela época ele era um cego de nascença e quando o Messias viesse quando os discípulos de João Batista mandaram perguntar a Jesus se ele era o Messias que havia de vir ou teria que esperar outros teria que esperar outro que foi que Jesus mandou responder para João Batista olha diga para João que os cegos veem os mortos ressuscitam e o evangelho está sendo pregado aos pobres os cegos veem porque quando o Messias viesse ele iria fazer estes sinais para mostrar que ele era o Messias e mais na frente o que era cego diz nunca ninguém viu falar na face da terra que alguém tenha aberto os olhos de alguém que tinha sido cego de nascença nunca na face da terra se ouviu falar de alguém que abriu os olhos de um cego de nascença ou 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 ele é o profeta ele é o Messias mas vocês estão olhando pela lente da religião vocês estão olhando pela ótica da religião e não reconhecem que ele é o Messias porque vocês não estão olhando pela ótica da verdade mas estão olhando pela tradição religiosa de vocês nós não podemos ficar presos às tradições religiosas nós não podemos ficar presos às lentes religiosas quando Cristo abre os nossos olhos espirituais nós começamos a enxergar pela lente da verdade não mais pelas lentes da tradição religiosa agora a religião para nós não tem importância o que tem importância é Cristo eu não vou dar crédito agora o que a religião diz mas vou dar crédito o que Cristo diz estar na religião e estar em Cristo são coisas diferentes irmãos estar na religião tudo permanece igual mas Cristo transforma transformou a vida daquele cego a religião enxerga pelas lentes da tradição Cristo nos faz enxergar pelas lentes da verdade mas ainda irmãos está na religião está em Cristo a religião nos leva a servir aos homens mas Cristo nos leva a adorar a Deus a religião nos leva a servir aos homens mas Cristo nos leva a adorar a Deus versículos 18 em diante versículos 18 em diante diz assim a palavra do Senhor não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego como pois agora vê então os pais responderam sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos perguntar a ele ele tem idade tem falar de si mesmo isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois estes já haviam assentado que se alguém conhecesse ser Jesus o Cristo é que fosse Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga por isso é que disseram os pais ele idade tem interrogar então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram da glória a Deus nós sabemos que esse homem é pecador ele retroncou se é pecador não sei uma coisa sei eu era cego e agora vejo judeus os fariseus ali os fariseus tendo visto o homem que antes era cego não acreditaram mesmo os vizinhos dizendo que ele era cego de nascença os judeus não não acreditamos nisso vamos chamar os pais deles mandaram buscar os pais deles na casa deles eles eram fariseus eles conheciam tinham soldados a sua disposição vai lá chama lá os pais deles aqui quem é mora canto tal assim assim vamos lá o endereço tal tragam eles aqui agora e lá vem os dois com certeza já com medo porque chegaram soldados na sua casa levando-os sob escolta para as autoridades de Jerusalém e quando chegam lá começa o interrogatório soldados as autoridades os pais nervosos com medo diz a bíblia eles estavam com medo porque os judeus já haviam dito que quem acreditasse que jesus era o messias ia ser expulso da sinagoga e ser expulso da sinagoga era perder o direito de cidadania era ser excomungado era alguém que não pertencia a deus segundo a visão deles era alguém que não era mais um judeu perdia a sua nacionalidade perdia a sua religião era excomungado era algo terrível e eles haviam dito isso e no no versículo de número 18 diz não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego como pois agora ver os judeus estavam loucos não os fariseus estavam loucos que os pais disseram não ele nasceu cego não mas não podiam medir que os vizinhos sabiam mas foram logo pressionando e eles disseram então os pais responderam sabemos que este é o nosso filho realmente este é o nosso filho eles reconheceram este é o nosso filho sabemos que este nosso filho sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como ouvir agora ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos perguntai a ele idade tem falará de si mesmo aqueles pais não tiveram nem tempo de ter alegria de ter o seu filho que era cego e agora estavam vendo por causa da religião porque qualquer outro pai correria abraçaria seu filho meu filho você agora está vendo que coisa boa que maravilha meu filho era cego mendigo agora está enxergando não eles não tiveram tempo para isso porque a religião não deixou a religião chamou para interrogá-los é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego como é que ele está vendo agora que é nosso filho é e que nasceu cego também é com certeza estava com um misto dentro deles de alegria e de medo dos dos fariseus e mas como ele está vendo agora nós não sabemos e quem fez isso também nós não sabemos quem foi perguntar a ele ele tem idade ele é de maior versículo número 22 isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga ora se eles dissessem que realmente Jesus tinha curado a um cego de nascença todo mundo dizia o Cristo porque o Cristo quando viesse ele iria curar os cegos dar vista aos cegos era o Cristo por isso que ele diz aqui aquele que reconhecesse que Jesus era o Cristo o enviado aquele que vinha da parte de Deus para dar vista aos cegos para poder botar em liberdade os cativos e anunciar as boas novas quem confessar isto vai ser expulso da sinagoga quem está na religião serve a homens os pais deste que anteriormente era cego estava servindo a homens estava com medo de ser expulso da sinagoga não tiveram coragem de enfrentar os líderes os judeus porque eles estavam servindo aqueles homens porque a religião faz isto a religião faz com que as pessoas fiquem servindo aos homens e não adorando a Deus quem está na religião adora a homens serve a homens segue a homens e não a Deus não adora a Deus verdadeiramente estes pais destes que antes era cego de idade ele tem perguntar ele fala por si mesmo e a bíblia é bem clara eles disseram isso porque estavam com medo de serem expulsos está sinagoga estavam servindo a homens quantas pessoas estão na igreja servindo a homens estão na religião mas não estão em Cristo você vai para a religião porque eu vou para a igreja porque minha mãe obriga minha mãe fica enchendo o saco para a igreja para a igreja aí eu vou está servindo a homens está servindo a homens não está adorando a Deus não é para a igreja porque meu pai fica obrigando escola dominicana escola dominicana aí eu sem vontade mesmo venho de qualquer jeito está servindo a homens não está adorando a Deus está na religião mas não está em Cristo está na religião mas não está em Cristo porque você não vai para a igreja porque fulano olhou com a cara ruim para mim eu não vou ou não para a igreja mas não está seguindo a homens não está adorando a Deus está na religião mas não está em Cristo aqueles homens os pais daqueles cegos estavam adorando estavam servindo a homens com medo de serem expulsos da sinagoga não tiveram coragem de enfrentar porque não adoravam verdadeiramente a Deus nem todos que estão na igreja estão em Cristo quem está em Cristo não precisa ninguém está insistindo para ir para a escola dominical ele já se levanta de manhã já pensando na escola dominical quem está em Cristo não está perguntando quem vai pregar ou quem vai deixar de pregar ele tem prazer de estar no culto quem está em Cristo não está olhando quem foi que olhou para ele torto quem foi que olhou para ele sem ser torto ele vem para a igreja para adorar a Deus há uma grande diferença de quem está na igreja e quem está em Cristo hoje o pastor não está na igreja não o pastor não está viajando não não vou hoje não está servindo a homens está servindo a homens está em Cristo está diferente aquele que antes era cego ele foi diferente dos pais dele versículo de número 23 por isso que disseram os pais ele em idade tem interrogado então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram da glória a Deus nós sabemos que este homem é pecador falando de Jesus dizendo que Jesus era pecador sabemos que este homem é pecador ele retroncou se é pecador não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo perguntaram-lhe pois que fez ele como te abriu os olhos agora veja que resposta de quem está em Cristo é diferente dos pais ele lhes escondeu já vô-lo disse e não atendeste porque quereis ouvir outra vez porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos é diferente quem está em Cristo irmãos é diferente de quem está em Cristo de quem está na religião e está na religião não está em Cristo quando perguntaram ao homem quem foi esse homem é pecador porque que tu está da glória a Deus não vai seguir esse homem não tem que dar glória a Deus esse homem é pecador ele disse olha se ele é pecador eu não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora vejam como foi que ele abriu os olhos de novo eu já disse para vocês vocês não entenderam ainda eu já falei quero ouvir de novo para que vocês querem também seguir esse discípulo dele que ousadia irmãos diante das autoridades os pais deles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga ele não estava com medo de serem expulsos da sinagoga porque ele não estava mais olhando com as lentes religiosas ele agora não estava mais preocupado com a religião ele agora estava agora em Cristo ele não estava mais preocupado se iriam expulsá-lo da sinagoga se não iriam expulsá-lo ele diz eu só sei de uma coisa eu era cego e agora eu vejo e eu quero dizer para vocês quero saber o que quero saber de novo quero que eu repita como foi que ele abriu meus olhos vocês querem também serem discípulos dele vocês querem também ser crente também bora ser crente na cara assim dos judeus isso é estar em Cristo isso sim está em Cristo não se acovarda não fica com medo não recua veja o que ele continua dizendo versículo de número 28 então o injuriaram e lhe disseram discípulo dele é isto mas nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus salou a Moisés mas este nem sabemos de onde é agora veja a resposta dele respondeu-lhes o homem nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e contudo me abriu os olhos é de estranhar vocês que são os fariseus são os homens conhecedores da palavra são os homens conhecedores é de estranhar vocês não saberem de onde ele é tendo em vista que ele me abriu os olhos ou era cego de nascença só o messias pode fazer isto só o ungido poderia fazer isto aquele que Israel espera desde milhares de anos atrás somente ele poderia fazer isto admira muito vocês não saberem de onde ele é que ousadia irmãos do que era mendigo do que vivia pedindo esmolas todo sujo agora tratando os líderes do judaísmo a mais alta liderança do judaísmo com uma autoridade tal porque está em Cristo não está na religião porque quem está na religião não ousa a se levantar contra aqueles que estão contra Cristo aqueles homens estavam contra Cristo e aquele que estava em Cristo não aceitou quem ia contra Cristo ele disse me admira muito vocês não saberem visto que vocês são doutores e ele continua sabemos que Deus não atende a pecadores ele aprendeu alguma coisa lá na sinagoga ele aprendeu isso na sinagoga ele aprendeu a lei e ele diz sabemos que Deus não atende a pecadores mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este atende desde que a mundo esse aqui era o ceguinho viu falando aquele mendigo só pedindo esmola veja bem desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença se este homem não fosse de Deus nada poderia ter feito agora veja aí a irritação dos judeus mas eles retrucaram tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o expulsaram da sinagoga seguiu que não era mais seguiu chegou e ela não estava mais sujeita a religião enfrentou de igual para igual me admira muito vocês não saberem de onde ele é nós sabemos que Deus não atende a pecadores nós sabemos ele diz nós sabemos porque ele conhecia a lei e sabia que os saliseus eram mais conhecedores da lei do que ele mas nós sabemos nós temos o conhecimento de que Deus não atende a pecadores mas se alguém faz a sua verdade e pratica esse aí ele atende se este homem não fosse de Deus se ele não fosse de Deus nada poderia ter feito desde que há mundo desde que há mundo desde o começo do mundo nunca alguém ouviu falar que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença ou seja vocês sabem que ele é o Messias vocês sabem que ele é o ungido de Israel vocês sabem que ele é a estrela da manhã o sol da justiça vocês sabem que ele é o filho de Deus eles ora tu que és nascido todo em pecado porque eles tinham a ideia de que se nasceu cego é porque alguém pecou nasceu cego é porque é castigo do pecado por isso que os discípulos perguntaram senhor quem pecou este pecou e seus pais pecaram como tu és nascido todo em pecado vem questionar a nós nós somos homens santos nós somos homens de Deus nós somos doutores da lei nós conhecemos a palavra nós somos autoridade religiosa de Israel tu sendo todo em pecado vem me questionar vem questionar a nós quem és tu para questionar a nós e o expulsaram da sinagoga quem está em Cristo é diferente de quem está na religião a atitude dos pais dele foi uma a atitude dele foi outra totalmente diferente quantas vezes você tem se acovardado diante daqueles que são contra Cristo e você não tem tido coragem de falar em nome de Cristo não tem tido coragem de dizer abertamente sobre Cristo está aí Cristo irmãos é diferente de estar na religião quem está em Cristo não admite que alguém fale contra Cristo ele fica ali se coçando todo para poder falar quantas vezes você já ouviu falar contra Cristo colocar Cristo lá embaixo e você ficar ali tomara que não descubra que eu sou crente quantas vezes cuidado para você não estar na religião e não estar em Cristo aí acontece um segundo encontro maravilhoso Jesus encontra novamente aquele homem versículos 35 ouvindo Jesus que eu tinha expulsado Jesus ouviu Jesus você sabe aquele cego de nascença que o Senhor curou expulsaram o bichinho da sinagoga expulsaram ele da sinagoga agora ele família dele não pode aceitar mais ele em casa porque quando alguém era expulso da sinagoga os pais não podiam aceitar mais em casa ele agora não tem casa ele agora não tem mais identidade religiosa lá ele agora é considerado como um excomulgado alguém que é amaldiçoado diferente hoje vem para Jesus que você vai ganhar um carro ou uma mansão você vai ser abençoado interessante o carro foi para Jesus e foi amaldiçoado foi para Jesus e foi excomulgado mas hoje está um pouco diferente mas ouvindo Jesus que o tinham expulsado encontrando lhe perguntou cresce tu no filho do homem ele respondeu e disse quem é senhor para que eu creia nele e Jesus lhe disse já o tens visto e é o que fala contigo então afirmou ele creio senhor e o adorou só se adora a Deus irmãos só se adora a Deus e o adorou prosseguiu Jesus eu vi este mundo para juízo a fim de que os que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos alguns dentre os sóres e os que estavam perto dele perguntaram-lhe acaso também nós somos cegos respondeu-lhe Jesus se fossem cegos não teriam pecado algum mas porque agora dizem nós vemos subsiste o vosso pecado Jesus está falando aqui da cegueira espiritual deles eles enxergavam fisicamente mas eram cegos espirituais um segundo encontra ali Jesus encontra aquele homem e diz você quer que o Cristo é o filho do homem quem é senhor para que eu creia e disse eu já tenho visto e é o que fala contigo sou eu e ele disse eu creio senhor ele não estava preocupado com a religião mais ele não estava preocupado com a sinagoga ele não estava preocupado se tinha expulso sendo expulso de casa ele estava agora transbordando de alegria porque Cristo agora estava na vida dele estar em Cristo é diferente de estar numa religião irmãos agora ele não mais ficava ali naquela metice agora ele vivia em novidade de vida ele não ia agora todo dia para a porta da sinagoga pedir esmola e voltar o ceguinho mendigo sujo ali não ele agora era alguém que tinha sua autonomia ele vivia em novidade de vida agora ele poderia enxergar as coisas não só fisicamente mas espiritualmente agora era um salvo agora o seu nome havia sido confirmado no livro da vida era um eleito que tinha sido alcançado Deus irmãos ele age de uma forma tremenda um mendigo causa todo um remuliço numa cidade e agora ele é alguém que tem uma vida totalmente transformada porque ele não mais está na religião mas está em Cristo onde você está você está na religião ou está em Cristo lembre-se que está na religião não garante vida eterna está em Cristo garante vida eterna e se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus Romanos 81 nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo não quem está na igreja não quem está na religião nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo não quem está na religião ou na igreja estar em Cristo é diferente de estar na religião estar na religião é diferente de quem está em Cristo na religião tudo permanece igual Cristo transforma e as pessoas percebem a transformação a religião enxerga pelas lentes da tradição Cristo nos faz enxergar pelas lentes da verdade a religião nos leva a seguir aos homens mas Cristo nos leva a adorar a Deus e o adorou que Deus em Cristo nos ajude irmãos para que nós não estejamos apenas na religião mas que nós possamos estar em Cristo é muito diferente vamos entoar o hino de louvor ao Senhor irmãos amén Obrigado.